Estamos de volta ao vivo com mais um Família Central Vamos dar a senhora aqui na rede e no canal da família Segura, vamos fazer a senhora Aqui não falta sol, aqui não falta chuva A pele já faz brotar qualquer semente Se o nome de Deus protege e molha o nosso chão Por que será que está faltando o pão? Se a natureza nunca reclamou da gente O corte de uma chave, a foice e o povo ardente Se nessa terra tudo o que se plantará Que que há, meu país? Que que há? Se nessa terra tudo o que se plantará Que que há, meu país? Se nessa terra tudo o que se plantará Que que há, meu país? Feito um trem desgovernado Quem trabalha tá ferrado Nas mãos de quem só engana Feito um mal que não vem cura Estão levando à loucura O país que a gente ama Feito um mal que não tem cura Estão levando à loucura O Brasil que a gente ama Eu quero alertar a você A todos os nossos telespectadores Póximo domingo Nós vamos escolher os nossos prefeitos É eleição Então cuidado Tenha muito cuidado Com quem você está escolhendo Para governar a sua cidade Para governar o nosso país Esta música É uma música que eu gosto muito Acho que fala tudo O que de fato vem acontecendo E o que acontece no nosso Brasil Aqui não falta sol Aqui não falta chuva A terra faz brotar qualquer semente A mão de Deus aqui no nosso país É maravilhosa Ela molha o nosso chão Tudo que planta dá E tem gente que ainda passa fora A natureza reclama O corte do machado A foice O fogo O que que há no país? O que que está acontecendo? Vamos refletir E vamos voltar consciente Preste bem atenção Em quem você vai voltar Para você cobrar depois O que que há no país? O que que há? Aqui não falta sol Aqui não falta chuva A terra faz brotar qualquer semente O queühren O que Deus protege Molha Nosso chão O que será que está faltando pão? Se a natureza nunca rec большой A morte é ele O corte do machado foi-se o fogo ardente Se nessa terra tudo o que se planta Queria meu país, queria Se nessa terra tudo o que se planta Queria meu país, queria Tem alguém levando lucro Tem alguém comendo fruto Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência Tá sobrando paciência Tá faltando alguém ligado Feito um trem desordenado Quem trabalha tá ferrado Nas mãos de quem só engana Feito um pau que não tem cura Estão levando à loucura O país que a gente ama Feito um pau que não tem cura Estão levando à loucura O Brasil que a gente ama O Brasil que a gente ama